E aí pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso vídeo de Dragon Ball, hoje eu vou citar algumas lições e ensinamentos que aprendi com os personagens de Dragon Ball Z, essa obra magnífica que como eu disse é continuação, você pode conferir o vídeo passado onde eu faço uma homenagem sincera ao criador Akira Toriyama que veio a falecer e um vídeo complementa o outro, beleza? Na verdade era para ter apenas um vídeo, mas eu achei que ficaria muito longo e seria mais interessante dividir em duas partes, né? E foi isso que eu fiz. E aqui está então, agora vamos continuar. E bom, agora vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou citar alguns personagens muito interessantes que eu mais curtia de Dragon Ball e falar o que eles me ensinaram. Começando com o Goten, ele me ensinou sobre a inocência, que às vezes é muito importante você também ser inocente e não ir de cabeça com tudo. Na verdade é mais uma dualidade, um equilíbrio, porque vai ter momentos da vida que você vai precisar ser inocente ou você vai ser mesmo sem querer com pessoas importantes para você, mas também vai ter horas que você vai precisar ser um pouco mais rude. Ah, e outra coisa que ele me ensinou é para você não acreditar em falsas promessas, assim como o Trunks prometeu para ele que ia dar um brinquedo e trapaceou e ele perdeu o torneio de artes marciais lá, né? Um grande vacilo. Piccolo, o que esse cara de cor ecológica me ensinou? A sua cara sempre foi pálida e doentinha assim? Ela está verde! Ele me ensinou que até mesmo o rei da maldade tem um coração e às vezes é importante voltar atrás da sua palavra. Desde que ela vá fazer bem para o próximo e para você mesmo, que mal tem. Ou seja, abrir o seu coração. Resista por favor, Gohan. Foi o único que acabou me entendendo. Você como um filho para mim. Porque o seu relacionamento com Gohan, a sua história é simplesmente incrível. Ele indo lá alimentar o pequeno Gohan, treinando ele e mesmo ele sendo bem rúdico Gohan, o Gohan não era uma pessoa maldosa e sempre tratou ele como um pai. E depois ele reconheceu e basicamente assumiu esse cargo que ele era o verdadeiro pai de Gohan. Apesar de obviamente ele não ser o pai. Mas como diz o ditado, pai é quem cria, né? Gohan, você foi o único que falou comigo como um amigo sincero. Não foi tão ruim assim ficar com você durante um ano. Ensinou também a importância de uma carteira de motorista. E o pior que eu não tenho até hoje. Eu nem mesmo tenho carteira de motorista. Pois então vai tirar. Você sabia que é o único adulto que eu conheço que não tem nem mesmo uma carteira de motorista? O Piccolo também não tem, não é? Agora indo para Kuririn, Yancha, Tenshinhan e Kaws. O que eles me ensinaram? É que mesmo sendo guerreiros fracos, eles podem melhorar com o treinamento difícil. E também se superarem nas horas mais impossíveis que você acha que não tem o que fazer. Um exemplo disso é o Tenshinhan, que conseguiu travar o céu por alguns minutos lá. Que era infinitas vezes mais forte que ele. Mas uma super técnica conseguiu dar destaque para isso. O mesmo vale para o Kuririn, que quase cortou o Frieza com o Kienzan e uma cena épica. Nossa, essa daí foi show. O Kaws, que fez um sacrifício incrível para derrotar o Nappa. E esse tipo de coisa. Ai, o Yancho, o que ele te ensinou? Bom, ele me ensinou que não se deve mexer com quem é mais forte que você. Gohan, o que ele me ensinou? Primeiramente que os estudos também são muito importantes e você não pode negligenciá-los. Porque senão vai ter as consequências no futuro. Me ensinou que existem inimigos que não podem ser convencidos com palavras. E despertar a sua fúria é a única solução. Mas isso só de vez em quando, né? Me ensinou também a fazer coisas contra a sua vontade. Porque mesmo sendo um guerreiro, ele nunca gostou de lutar. Mas ele viu que precisava fazer isso para proteger o planeta Terra. Goku, o que esse cara pôde nos ensinar? Os seus ensinamentos são praticamente milhares aí, né? O maior deles é o de superação. Pois sempre que ele está perto do fim para morrer, para perder uma luta. Ele vai lá e adquire uma nova transformação. O que muda totalmente o jogo. Mas essa transformação não vem por ele querer. Mas sim por causa de uma necessidade. Porque ele tem a necessidade de proteger quem ele ama e o seu planeta e o universo. E diferente do que muitos pensam, sim, o Goku, ele é considerado um herói. Muitos dizem que não, porque ele é egoísta e prioriza por lutas acima de tudo. Apenas no bem-estar. Mas essa é uma ideia conturbada e distorcida. O Goku, ele sempre foi um herói e sempre vai ser. É, talvez o Goku do Super não. Porque ele já fez muitas mancadas aí, né? Aí eu até entendo. Mas o do Z, ele é um herói sim. E nesse mesmo pic, ele também ensina que para ser um herói, não precisa de validação ou cargos. Ele simplesmente protege o planeta Terra. Mas o cargo disso fica para nada mais, nada menos que o Mr. Satan. Que é totalmente um incompetente idiota lá, né? Semelhante ao One Punch Man. O Saitama não é herói por fama ou dinheiro. Ele é herói porque ele simplesmente gosta e quer. Ou melhor ainda, sabe que aquilo vai fazer ele bem e tem uma necessidade de proteger os mais fracos. E a maior lição de todas que o Goku me passou, que inclusive está pregado nas religiões e na Bíblia, é sobre o perdão. Que o Goku, ele sempre perdoou os seus inimigos e nunca matou eles. Mas, pelo contrário, deixou ele sair com vida para se superarem. Assim, o Goku também iria ter que se superar, continuar treinando. Porque se aquele adversário, aquele vilão voltasse, iria destruir o planeta. E já era para ele, né? Mas, ele foi pelo caminho mais difícil. Porque o perdão é sempre muito difícil. E você vê que o Goku, quando ele perdoava os seus inimigos, era de uma forma genuína. Era de uma forma muito linda, cara. Mas, Kakaroto, você era diferente. Não lutava só para vencer. Sempre ultrapassou os limites das suas forças para não perder de ninguém. Você consegue, Kakaroto. Você é o melhor. Não era apenas por título, por vaidade ou algo do tipo. Não, ele acreditava naquilo de coração e acreditava na melhora até dos piores vilões, né? Assim como ele fez com o Vegeta, com o Frieza, com o Dr. Gero e dentre outros. E outra mensagem muito linda, que não se aplica apenas ao Goku, mas sim ao Vegeta e outros guerreiros, é que mesmo quando ele está perto da morte, ele morre com um sorriso no rosto e satisfeito, pois sabe que é missão cumprida. Você já imaginou, velho, você morrer feliz com um sorriso no rosto? Você sabe que você vai morrer daqui um minuto, daqui poucos segundos mais, você está feliz, porque sabe que fez o que precisava na Terra. Se bem que tem as esferas do dragão, né? E tira um pouco o peso. Aí fica fácil você morrer, sabendo que você pode retornar a qualquer momento, né? Ô, tô zoando. Isso daí não tirou mérito nenhum, pô. Esse cara é xarope. E Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, o que ele pôde nos ensinar? Muitas coisas. O Vegeta, com certeza, é um dos personagens favoritos da galera. Muita gente gosta mais dele do que o próprio Goku, e eu entendo perfeitamente. Ele, com certeza, é o Saiyajin mais humano entre todos. Apesar dele ter aquela marra, né? Que foi até usado pra alívio cômico, né? Ele chega lá, eu não vou, sei lá, beijar ninguém, não, não vou cumprimentar, eu só vou pegar que vou matar todo mundo e tals. Ele sempre acaba se contradizendo e acaba fazendo aquilo. Mas isso daí é uma coisa muito humana, porque eu não sei vocês, mas já cansei de ver, eu mesmo já cansei de fazer, eu falo, ah, mas eu jamais faria aquilo, eu jamais voltaria a falar com fulano, jamais iria em tal lugar. Só que daí a gente vê como que a gente era idiota e a gente acaba fazendo, né? Porque sabe que no fundo aquilo é importante. O mesmo vale para o Vegeta. Porque o seu orgulho é muito grande e no fundo ele acha que ele está sendo humilhado. Só que na verdade aquilo não tem nada de humilhação. Porque ele nos ensinou a deixar o orgulho de lado. Olha se isso não é bíblico, cara. Não é uma coisa muito importante, velho. E aquela cena mais linda do mundo então, que ele reconhece o verdadeiro valor de Goku. Nossa, cara. Ou então simplesmente aquela cena onde ele se sacrifica para derrotar o Majin Buu e tem a sua redenção. Cara, dá vontade de chorar só de ver esse tipo de cena. Meu Deus. Adeus, Bulma. Adeus, Tranks. E também, Kakaroto. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. Novamente, provando aquele ponto que eu falei para vocês, que o Vegeta fez de tudo para voltar a ser o que era antes, mas no fundo não era aquilo que ele queria. Ele sabia que ele já havia mudado e tirado todas as mágoas do seu coração. Mesmo assim, ele deixou o Babidi controlar para poder ter uma luta justa com o Goku. Só que no final, sabemos o que aconteceu, como eu falei, ele se sacrifica e aí mostra o quão foda e quão humano esse personagem é. Indo agora para o Tranks, o que esse cabeludão pôde nos ensinar? No caso, o Tranks do futuro, que trouxe diversas lições e é o meu personagem favorito de Dragon Ball de todos os tempos. Pois é, me julguem, mas a sua determinação, o seu senso de justiça é o que faz ele se diferenciar dos outros. Porque ele nasceu em um futuro apocalíptico, onde ele foi literalmente obrigado a ser forte. Sabe aquele bom e velho ditado que tem um momento na sua vida que a única coisa que você tem, a única oportunidade é ser forte? E daí você vai. O Tranks foi assim, ele não teve infância, não teve momentos de lazer, de paz, ele teve que crescer já lutando com os androides e vendo todo mundo à sua volta morrer. Então, isso moldou o seu caráter a ele ser decisivo na batalha. Ele não é igual o Goku e o Vegeta, por exemplo, que querem ficar lá brincando com o vilão. Não, ele sabe que o vilão, na primeira oportunidade, se ele der um vacilo, pode ficar mais forte e acabar com tudo. E ele não quer isso. Ao mesmo tempo, mesmo ele tendo um pai muito orgulhoso e ruim, que tratava ele das piores maneiras, na base da pancada, literalmente, ele não quis humilhar o seu pai em uma transformação que superava os poderes dele. Ele preferiu esconder pra ele mesmo e só utilizou quando o Vegeta estava inconsciente. Isso daí que eu tô falando é lá na luta do céu, né? Outros personagens também já fizeram isso, como o caso do Goku, que escondeu o Super Saiyajin 3 do Vegeta para não humilhá-lo. Ele sabia que se o Vegeta visse uma coisa daquelas, ele ia ficar muito mal, né? Então, o Tranks e o Goku, eles têm um senso de justiça muito parecido. Eles não gostam de humilhar os seus adversários, mas sim, eles gostam de vê-los crescer e amadurecer, mesmo sabendo que aquilo vai ser impossível, né? Por exemplo, o Frieza. O Frieza, o Tranks sabe que seria impossível dele voltar como uma boa pessoa, então ele vai lá e acaba de vez. O Goku já foi diferente no Super, né? Que ele perdoou o Frieza e eles até tiveram um laço legal de amizade. Isso com certeza foi muito emocionante. Bom, indo agora para o Vegeta e o Godita, ou mesmo as fusões. O que a gente pode aprender? Bom, isso daí eu tirei uma conclusão muito profunda, que eles me ensinaram que a dualidade é importante. Sabe o Ying e o Ang? O Vegeta seria o Ying e o Goku o Yang, né? Como se o Vegeta fosse o mal e o Goku o bem. E quando eles se fundem, eles ficam os guerreiros mais fortes de todos. Ou seja, o bem simplesmente precisa do mal para existir. E juntos eles são mais fortes. Eu estava em uns questionamentos profundos desses dias aí e tals, e eu sempre escuto pessoas falando assim, Ah, mas se Deus desiste, por que ele permite toda essa maldade no mundo? Gente passando fome, o fardo está muito pesado. E é justamente essa a resposta. É simples, mas para alguns não é tão simples assim, né? Mas o bem precisa do mal para existir e vice-versa. Porque se você sempre ficasse feliz e não existisse tristeza, como que você saberia que aquilo é melhor? Então, tem tudo isso. Fica um questionamento, né? E bom, é lógico que tem diversas outras coisas aqui, diversos outros personagens, curiosidades e lições que eu poderia explicar e passar para vocês, mas esse vídeo já está longo, então fica para um próximo. E com certeza eu tenho muito interesse em trazer. Então, deixa like se quiser me mandar alguma coisa, a caixa postal está aí embaixo. E essa é uma homenagem sincera, não apenas para Kira Toriyama, não apenas para Dragon Ball, mas sim para todos nós, que realmente precisamos melhorar, usar os ensinamentos bons que as culturas nos passam e ser melhores com nós mesmos, né? Enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aquele forte abraço. E com certeza o legado de Kira será preservado. E eu espero que se você tiver um filho algum dia, tiver mais ou menos minha idade, você cresça assistindo Dragon Ball com ele para absorver todas essas lições aí, né? Com certeza vai ser de grande ajuda e vai fazer ele formar o caráter muito mais, de uma forma muito mais legal. Enfim, agora sim posso partir. Valeu e fui. Ai, não esquece de deixar sua Genkidama, né? Junta aí para a gente fazer, pois juntos somos mais fortes. Nossa, estou meio gaguejando aqui, mas também já falei tanto, né? Mas vamos fazer uma Genkidama juntos aí, né? E é isso, meus amigos. Aquele forte abraço de sempre. Valeu e fui. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer.